Nem a Ferrari, nem o Rubinho. O brasileiro foi aplaudido na chegada. Mas na pista só conseguiu completar uma volta boa. Nas outras, foi sempre atrapalhado. A única volta limpa que eu tive foi a minha primeira. E naquele momento a pista ainda estava meio... estava suja um pouquinho, então os tempos não estavam ótimos. Dave Kulta da McLaren e Juan Pablo Montoya da Williams protagonizaram a disputa pela pole position. No escocês, foi mais rápido boa parte do treino. Mas nos últimos segundos, o colombiano conseguiu uma volta fantástica. E vai largar na frente pela segunda vez em 2002. Montoya disse que não foi surpresa. O carro estava muito bom. Sabia que poderia conseguir a pole. Esse foi o pior grid de largada da equipe italiana em 2002. A primeira fila tem Juan Pablo Montoya da Williams na frente e David Kulta da McLaren em segundo. Na segunda fila, Michael Schumacher em terceiro e o irmão Ralf da Williams em quarto. Rubens Barrichello larga em quinto, com o Jarno Trulli da Renault completando a terceira fila. Felipe Massa é o décimo terceiro e Henrique Bernoldi o décimo quinto. A Globo transmite o grande prêmio de Mônaco de forma...